Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Paulo França e hoje eu tenho uma oportunidade top pra você. Saiu o edital do concurso da Caixa Econômica Federal pra pessoas com deficiência. São mais de mil vagas. Eu, professor Paulo França, trabalho com a parte de informática pra concursos públicos há mais de 20 anos e hoje eu tô aqui pra te ajudar especificamente nesse concurso. Na aula de hoje eu vou bater com você os pontos do edital e, é claro, resolver questões da Fundação Sesgran Rio, que é a organizadora do concurso da Caixa Econômica Federal. Informática pra concursos públicos cai na prova aquilo que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Assista esse vídeo até o final e fique por dentro das dicas e diretrizes relacionadas à Fundação Sesgran Rio. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo arrebentar no concurso da Caixa Econômica Federal. Concurso Caixa Econômica Federal para pessoas com deficiência. Informática, professor Paulo França, são mil vagas imediatas mais cem vagas do cadastro de reserva. Ou seja, oportunidade top pra você, meu aluno. Mais pessoa vai ser muito concorrido, tem problema não. Dessas mil e cem vagas que estão aqui, você precisa só de uma. Ou seja, a palavra tem poder. Escreve nos comentários desse vídeo. Uma vaga é minha e comece a sua aprovação a partir de agora. Qual é o cargo? Pra nível médio, os cargos de nível médio, técnico bancário novo e técnico bancário novo pra tecnologia da informação. Os dois cargos você precisa de apenas nível médio, meu aluno. Então, se liga. Organizadora do concurso é a Fundação Sesgran Rio. Data da prova marcada inicialmente pro dia 31 de outubro de 2021. Mas é claro que você vai acompanhar no site da Sesgran Rio constantemente alguma possível modificação. Mas o edital que foi publicado, ele já tem a sua prova marcada pra essa data. São dois cargos específicos que você vai precisar apenas de nível médio. Técnico bancário novo e técnico bancário da área de tecnologia da informação. Só nível médio. Meu aluno, se liga que esse é o primeiro dos editais da Caixa Econômica Federal. Esse é o primeiro e pra pessoas com deficiência. Então, se liga. A oportunidade é top. Não deixe passar. A partir de agora, eu vou apresentar pra você o edital de informática da Caixa Econômica Federal, elaborado pela Fundação Sesgran Rio. E, em seguida, eu resolvo questões com você dessa banca. E, no final do vídeo, tem uma parte muito específica que veio como novidade nesse concurso. Nem respira. Vem comigo. Informática técnico bancário novo. Eu tenho centenas de alunos que vão prestar o concurso do Banco do Brasil. Então, muitos me perguntam. Professor, o edital da Caixa Econômica Federal é da Sesgran Rio, assim como do Banco do Brasil. Esses editais são iguais? Não são, não. O edital do Banco do Brasil é um pouco maior. Vamos bater os pontos aqui agora do edital da Caixa. Conhecimento de informática. Edição, planilhas, apresentações. Word, Excel e PowerPoint. Atenção, meu aluno, não cai o pacote LibreOffice, o pacote BROffice. O que cai é o pacote Office. Segurança da informação. Princípios, conceitos, mecanismos de segurança. Aí vem a grande novidade do edital de informática da Caixa Econômica Federal. Segurança cibernética. Resolução do Conselho Monetário Nacional 4893, de 23 de fevereiro de 2021. É uma parte legal. No final dessa aula de hoje eu vou comentar algumas coisas pra você, mas é uma novidade no edital da Caixa Econômica Federal. Você vai ter que bater os artigos direitinho ali pra chegar na prova e não dá bobeira. Fica ligado. Eu vou resolver questões da Sesgran Rio e no final da aula vou falar um pouquinho sobre essa resolução. Certinho? Vem comigo. Confere. Conceitos de gerenciamento, organização de informações, arquivos, pastas e programas. Redes de computadores. Professor, em relação a provas da Sesgran Rio, o que eu tenho que estudar de rede de computador? Sem dúvida nenhuma, protocolos de rede, TCPIP, HTTP, FTP, os protocolos relacionados a correio eletrônico, como, por exemplo, protocolo POP, protocolo IMAP e o protocolo SMTP. Essa parte de rede na Sesgran Rio é forte e, claro, diretamente relacionada aos princípios, aos fundamentos de segurança da informação. Na prova da caixa caem os princípios normais de segurança, como firewall, criptografia, assinatura e certificado digital, mas tem essa parte legal, que é novidade dentro do conceito de informática. Então, se liga que a gente vai chegar lá. Redes de computadores, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos relacionados à internet e intranet. Atenção, meu aluno, navegadores para a prova da caixa. É o Edge, o novo navegador da Microsoft, e o Firefox, beleza? Busca, pesquisa na web. Correio eletrônico. A prova não cita especificamente um gerenciador de correio eletrônico. Então, os princípios de web e-mail aqui cabem muito bem para essa prova. Redes sociais, e agora detalhe, visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência no negócio. Business inteligente. Essa parte de suporte à decisão é o que nós chamamos de SSD, sistemas de suporte à decisão. Anota aí, meu aluno. Tem que estudar decisão estruturada, semi-estruturada e não estruturada. É fundamental nos SSDs você dividir o tipo de decisão que você vai tomar. Decisões estruturadas são aquelas, necessariamente, que já fazem parte das previsões do banco de dados, das características que a organização toma. Então, já tem todos os passos para que você possa tomar a decisão. A decisão semi-estruturada é aquela que parte do problema já é previsto pela empresa. E a outra parte vai ter que ser personalizada. E a decisão não estruturada nos SSDs, sistemas de suporte à decisão, decisão não estruturada, é aquela que não faz parte como um todo do sistema de decisão que já está pronto dentro da instituição. Estes sistemas precisam ser estudados para a prova da Caixa Econômica Federal. E é claro, não está escrito aqui não, mas subentende-se que você, em sistemas de suporte à decisão, vai ter também que fazer uma análise do fundamento de dados. Como, por exemplo, entender o que é Big Data, entender o que é Data Mart, o que é um Data Warehouses e os princípios de Business Inteligente. Afinal de contas, aluno do Tio Paulo não vai passear no concurso da Caixa. Você está indo para lá para buscar a sua vaga. Nem respira. Vem comigo. Confere comigo depois de sistemas de suporte à decisão e inteligência no negócio, conceitos e tecnologias de multimídia e ferramentas de produtividade no trabalho. Vamos ter que saber princípios fundamentais do Microsoft Team, do Cisco WebEx, do Google Hangout, do Zoom, do Google Drive e do Skype. Chama sua atenção para o Google Hangout, porque esse serviço está sendo descontinuado pela Microsoft em 2021, entrando no lugar dele, as atribuições estão sendo assumidas pelo Google Meeting. Tem que estudar os princípios dele, mas já também, durante o estudo, já encaminhar as ações para o Google Meeting. Beleza, meu aluno? Tranquilo? Esse é o edital de informática do concurso da Caixa Econômica Federal. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver com você questões da Fundação Sesgran Rio dentro desse edital para que você conheça a característica da banca. Mas, meu aluno, fundamental desde já. Aprender a matéria é uma coisa. Aprender a fazer a prova é outra totalmente diferente. Por isso que a sua preparação precisa ter a teoria certa, aquela que consta no edital, e, é claro, fazer questões da banca organizadora do concurso, nesse caso, da Fundação Sesgran Rio. Certinho? A partir de agora, é sangue no zóio. Vem comigo arrebentar com a Sesgran Rio. Sesgran Rio Liquigás. Questão número 1. A gerência de vendas de uma empresa elaborou a seguinte planilha para apresentá-la na próxima reunião com a diretoria. Aí você tem uma imagem e tem aqui, ó, relatório semestral de vendas por filial. Aí você tem a filial e o total de vendas. Vamos lá. Recife, Salvador, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Qual a fórmula foi inserida na célula E13, tá aqui, 5 mil, para que o valor ali exibido fosse igual ao que é exibido na figura. Bom, facinho, facinho, dá uma olhada nisso aqui, ó. Qual é a soma desses valores? 4 mil mais 4,500 mais 8 mil mais 3,500 mais 4 mil. A soma desses valores é 30 mil. Beleza. Analisa esse dado que tá aí embaixo. 5 mil. Ele corresponde à média de vendas destas seis filiais. Pra eu calcular a média, o que eu vou fazer? 30 mil dividido pela quantidade de filiais, 30 mil dividido por 6, é igual a 5 mil. Beleza. Então eu preciso de uma fórmula abaixo que consiga calcular pra mim justamente o valor dessa média. Dá uma olhada na letra A. Tá fora, sabe por quê? A letra A, ela vai dividir o valor de E11 por 6 pra depois somar com o resto. Em uma operação matemática que tem divisão e adição, neste caso, igual você tá vendo aqui, a prioridade é da divisão. Então isso aqui não vai dividir 30 mil por 6 pra dar os 5 mil. Então a letra A tá fora. Letra B, média de quê? Não fala nada. Letra C, média é 6, dois pontos é 11. Se essa letra C parasse aqui, ela estaria correta. Por quê? Essa parte da fórmula tá chegando em 5 mil. Mas no final, esses 5 mil ainda estão sendo divididos por 6. Por isso que a letra C também tá fora. Dá uma olhada na letra D. Igual soma é 6, dois pontos é 11. Em uma função, quando você tem dois pontos, você pensa na preposição até. Quando você tem ponto e vírgula, você pensa na preposição e. Então igual soma é 6, dois pontos é 11, tá somando estes 6 valores. Qual é a soma desses 6 valores? 30 mil. Beleza. E olha o final. Dividido por 6. Ou seja, esta fórmula da letra D vai dar 5 mil e vai conseguir o cálculo da média que é apresentado na célula E13. Então você pode cravar pra mim a letra D. E na letra E, igual soma, soma nada, barra 6, ou seja, tá fora. Crava pra mim. Sesgranrio, líquid gás, questão número 1. Prova da Sesgranrio. Resposta correta é a letra D de dado. Professor, essa questão cabe no edital da Caixa Econômica Federal? Cabe sim, é uma questão de Excel. E no edital da Caixa tá escrito aqui, ó, Microsoft Excel. Estude muito na parte de Excel. Pras provas da Sesgranrio? Sem dúvida nenhuma as funções. Principalmente funções condicionais. Como por exemplo, função se, função soma se, soma cis. Função média, função média cis. E assim sucessivamente. Se liga nas funções pra prova da Caixa Econômica Federal. Questão número 1. Sesgranrio, líquid gás. Resposta correta, letra D de dado. Vamos que vamos. Questão número 2. Caiu no concurso da Transpetro. Uma empresa tem uma intranet fortemente protegida. Bom, meu aluno, intranet fortemente protegida, você pega o edital da Caixa Econômica Federal e já tá aqui, ó, princípios de segurança. Olha como é que essa parte de segurança, o item número 2, é relacionado no edital ao item número 4. Redes de computadores, conceitos básicos, procedimentos de internet e intranet. Uma empresa tem uma intranet fortemente protegida. Porém, deseja dar aos seus funcionários uma forma de estabelecer uma conexão segura do computador de sua casa à empresa, estando ligado na internet. Isto dará ao funcionário a impressão de que está dentro da intranet da própria empresa. Para isso, deve-se estabelecer um ou uma, atenção, meu aluno, conexão segura. Analisa bem a letra E dessa questão. O que significa VPN? VPN significa rede virtual privada. É uma forma de fazer a comunicação da sua casa com a intranet da empresa com nível elevado de comunicação. Olha só, necessariamente uma VPN é um canal de recriptografia constante entre os pontos. A partir de uma VPN, você tem a codificação de dados constantemente, estabelecendo assim uma comunicação mais segura entre a sua casa e a organização, ou seja, a intranet. Repara bem no finalzinho da primeira linha e na segunda linha. Porém, deseja dar aos seus funcionários uma forma mais segura de estabelecer uma conexão segura. Forma mais segura de estabelecer essa conexão é utilizando uma VPN virtual private network, rede virtual privada. Crava pra mim, Sesgran Rio, questão número 2. A resposta correta é a letra E. O que é LAN, professor? LAN significa rede local. Firewall são mecanismos de segurança que você pode implementar na sua rede pra fazer a proteção da rede interna contra acessos externos indevidos. Aqui fala de conexão segura. O que é DNS? DNS é o responsável por estabelecer a tradução do www que você digita para o respectivo endereço IP do local web que você deseja acessar. E CAPTCHA são aquelas letrinhas que às vezes você precisa digitar pra fazer ali uma verificação de segurança em uma determinada página. Agora, VPN é aquela ligada à conexão segura. Sesgran Rio, Transpetro, questão número 2. Resposta correta é a letra E. Então, meu aluno, a preparação específica pra prova da Caixa Econômica Federal tem que partir desse princípio. Você bater o edital, entender a organizadora do concurso e, é claro, saber como ela pede as suas questões. Isso é fundamental na sua preparação. E, mais uma vez, palavra tem poder. Escreve nos comentários desse vídeo que uma vaga é sua. Boa! Vem comigo! Questão número 3. Unirio Sesgran Rio. O usuário deseja acessar seus e-mails de vários dispositivos diferentes sem baixar as mensagens para o dispositivo específico. Qual protocolo permite que isso aconteça? Meu aluno, você pega a questão número 3 e olha pro edital da Caixa, você percebe como é que ele mistura os itens ali dentro. É uma questão que fala de e-mail, ou seja, correio eletrônico. Aí a gente vai lá no edital da Caixa e observa o item número 6, correio eletrônico. A resposta dessa questão passa pelo item número 4, redes de computadores e seus protocolos. Vamos resolver? A questão fala de e-mail. Quais são os protocolos que você está vendo aqui relacionados a e-mail? SMTP, POP e IMAP. Qual é o papel do SMTP? Enviar mensagens de correio eletrônico. Quem manda e-mail é o SMTP. Pra verificar os e-mails, acessar os seus e-mails, você tem duas possibilidades. Ou você usa o protocolo POP, que também pode ser chamado de protocolo POP3, ou você usa o protocolo IMAP. Qual a diferença entre os dois? Faz sim. O protocolo POP, ou POP3, eles vão baixar a mensagem pro seu dispositivo. O protocolo IMAP, ele permite que você veja o dispositivo, veja a mensagem, sem baixar automaticamente aquela mensagem. É correto você falar que o protocolo POP e o protocolo IMAP, eles servem pra ver o e-mail que alguém te mandou? Correto. Só que POP, POP3, eles baixam o e-mail automaticamente pro seu dispositivo. Já o protocolo IMAP, permite que você visualize o e-mail diretamente na página do provedor, por exemplo, sem precisar baixar. Depois, se você quiser, você pode até baixar. Mas, inicialmente, ele não faz isso. Ou seja, resposta correta é a letra D de dado. Dica bisu do tio Paulo. SMTP serve pra mandar, POP e IMAP servem pra receber. Com as diferenças que eu acabei de citar pra você. O protocolo HTTP não é um protocolo padrão pra correio eletrônico. Serve pra abrir a página. E o protocolo FTP, File Transfer Protocol, é um protocolo que serve pra transferência de arquivos, mas não no sistema de correio eletrônico. Sesgran Rio, Unirio, questão número 3, crava pra mim, resposta correta é a letra D de dado. Olha só o que a gente vai falar agora. No edital da Caixa Econômica Federal, tem uma novidade muito específica. Resolução do Conselho Monetário Nacional 4893. Do que trata esta resolução especificamente? Trata dos crimes cibernéticos? Trata de segurança? Ou seja, eu vou te mostrar agora uma palinha necessariamente sobre essa resolução pra que você perceba o que você tem que estudar em relação a ela pra sua prova. Vai a minha dica, principalmente a questão de prazos de modificação, princípios fundamentais de computação em nuvem e aonde ela se aplica. Beleza? Vem comigo. Resolução do Conselho Monetário Nacional, número 4893, de 26 de fevereiro de 2021. Capítulo 1. Do objeto e do âmbito de aplicação. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento, armazenamento de dados e de, se liga, computação em nuvem. Essa resolução fala muito sobre a questão da nuvem a serem observados pelas instituições autorizadas para funcionar pelo Banco Central do Brasil. Atenção, meu aluno, parágrafo único se liga na prova da Caixa Econômica Federal. O disposto nesta resolução não se aplica às instituições de pagamento que devem observar a regulamentação emanada do Banco Central do Brasil no exercício de suas atribuições legais. Meu aluno, instituições de pagamento são representadas por pessoas jurídicas que viabilizam compra e venda e de movimentação de recursos. Atenção agora com o que o tio vai falar. Sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos aos seus clientes. Ou seja, instituição de pagamento não é banco necessariamente. Me dá um exemplo, então, professor, de exemplo de instituições de pagamento. Cartões de vale e refeição. Aquelas empresas que gerenciam os cartões de vale e refeição são instituições de pagamento. Agora um exemplo bem direto e bem objetivo para você. Você pode falar que o Facebook é um banco? Não, professor. O Facebook não é um banco. Mas você pode fazer anúncios patrocinados no Facebook. Não pode? Pois é. O Facebook é considerado como uma instituição de pagamento. Ah, para tudo, professor. Porque lá no Facebook, quando eu vou impulsionar uma aplicação, ele pede o meu número de cartão de crédito. Facebook é uma instituição de pagamento que faz um arranjo em conjunto com a bandeira do seu cartão de crédito especificamente para que aquele pagamento seja realizado. Essa resolução não se aplica a instituições de pagamento, porque elas não concedem créditos e nem financiamento. O que as instituições de pagamento podem fazer é um arranjo. Por exemplo, o Facebook fazendo um arranjo com a bandeira do seu cartão de crédito. Então, se liga que essa resolução não se aplica a instituições de pagamento. Nem respira. Vem comigo. Confere. Capítulo 2. Da Política de Segurança Cibernética, Sessão 1. Da Implementação da Política de Segurança. Artigo 2. As instituições referidas no artigo 1, ou seja, aquilo que você viu, mas que não se aplica às instituições de pagamento, devem implementar e manter política de segurança cibernética, formulada com base em princípios e diretrizes que busquem assegurar a nota confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados e de sistemas de informação utilizados. Confidencialidade está diretamente relacionada à sua privacidade. Integridade está relacionada à não modificação da informação. Por exemplo, uma informação que transita pelo ponto A e passa pelo ponto B, se ela tiver integridade, significa que ela não sofreu modificações no trajeto de origem até o trajeto de destino. E a disponibilidade significa que a informação estará disponível para acesso no momento necessário, ou seja, da implementação da política de segurança cibernética. Não se esqueça, na hora de começar a estudar a resolução do Conselho Monetário Nacional, 4893 de 23 e 26 de fevereiro de 2021, ela não se aplica a instituições de pagamento, como o tio Paulo citou para você. É um bom começo, é um bom caminho para você começar a arrebentar na prova da Caixa Econômica Federal. Os princípios de segurança da informação devem ser observados de forma muito, mas muito específica. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso da Caixa Econômica Federal? Acesse o site www.paulofrancaconcursos.com.br Se quiser, também pode me seguir nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida sobre o meu produto para a Caixa Econômica Federal, entre em contato com a minha equipe de atendimento. WhatsApp ddd32-99907-1973. Você vai falar com a Malu e com a Thaís. A hora é essa, o momento é já, meu aluno, de iniciar a sua preparação com o pé direito para a prova da Caixa Econômica Federal. Os princípios de informática literalmente despencam nas provas da Sesgran Rio e com essa novidade, essa resolução do Conselho Monetário Nacional. Fica a minha sugestão. Organize o seu tempo de estudo. A partir de agora, a prioridade é você. Comece a dizer sim para você, pelo menos uma vez na vida, e não para as pessoas que insistem em sabotar os seus sonhos. Combinado, meu aluno? Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.